Muitos vão tentar encontrar respostas para aquilo que é incógnita aos olhos do homem. Mas eis que eu vos digo e preparo a minha igreja. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você viu a notícia de ontem que foi reportada praticamente em todos os jornais. Mas o Papa Francisco, ele fez um discurso reconhecendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente isso. Está acontecendo nesse mundo algo que eu já falei em alguns vídeos atrás, chamado de globalização. O que é essa globalização? O que ele tem a ver com isso? O que a ONU tem a ver com isso? Essa globalização é algo de uma forma mundial com um intuito muito bonito de incluir as pessoas dentro da mesma sociedade. Essa globalização, ela tem um intuito de unir todas as religiões em uma só. Essa globalização, ela tem o intuito de unir todos os líderes mundiais em um só. Essa globalização tem o intuito de unir a moeda única em nível mundial em uma só. Entenda que nós estamos vivendo coisas que a palavra de Deus está se cumprindo. Temos vivido dias que nós vemos que a palavra de Deus tem se concretizado. Olhamos para o mundo ao redor e vemos várias coisas acontecendo, num cenário sendo apresentado e sendo montado para alguém colocar ordem nessa casa mundial. O que aconteceu no ano de 2020 derrubou todas as economias mundiais. O número do desemprego subiu espantosamente. Pessoas, infelizmente, que tinham seu trabalho no início do ano e agora já não tem mais. Quantas pessoas, meus irmãos, em ato de desespero. Quantas pessoas em uma situação completamente complicada. Olha só, entenda uma coisa. Alguém vai precisar colocar ordem nessa casa mundial e já está acontecendo. Em breve, em breve, não muito tempo, alguém vai aparecer para querer colocar ordem nisso tudo. Porque a ideia dessa unificação global é justamente isso. Só que quem vai fazer isso será apresentado por um líder religioso como alguém capaz de solucionar as crises mundiais. E tudo isso parece ser muito bom quando nós falamos em igualdade, quando nós falamos que tudo estará em perfeita harmonia. Mas não é assim que verdadeiramente vai acontecer. Porque nós encontramos ainda a palavra do Senhor Jesus nos dizendo que nos últimos tempos, Mateus capítulo 24, teriam sinais, terremotos, teriam sinais e rumores de guerra, fomes e pestes. Olha, estamos vivendo uma peste tão grande que depois dessa e que passar, será que virá outra? Porque a palavra diz fomes em grande escala e pestes, terremotos. Entenda que, independente de como está a sua vida, a palavra do Senhor está se cumprindo. E eu quero te voltar, quero te contar e te pedir, corre enquanto você ainda tem tempo. Volte ao aprisco do Senhor enquanto ainda você tem tempo. Ore, clame, busque a presença do Pai. E que a palavra do Senhor possa gerar vida dentro de você. Que você possa abrir os seus olhos e entender que os sinais estão aí. As coisas estão muito claras diante de todos nós. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu peço ao Pai Eterno para que renove suas forças, para que te restaure, para que faça uma grande obra na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Compartilhe com quem você conhece. Deus manda dizer, aqueles que me busquem e me são fiéis, na manástea receberão da minha fidelidade. Não temais nem vos espanteis com os dias que estão por vir. Leblon de restiam de procoma na rástia. Muitos sinais ainda serão dados em toda a face da terra. Os noticiários vão noticiar coisas que muitas vezes a ciência não terá ainda explicação. Haverá sinais nos céus e na terra, e muitos poderão ver com seus olhos um. E resubre e deplie. Muitos vão tentar encontrar respostas para aquilo que é incógnita aos olhos do homem. Mas eis que eu vos digo e preparo a minha igreja. Vós sabeis que os tempos estão chegando. Firmai os vossos passos de camanástea, para que não desvieis de canar a subirquévia, e nem venha perder a coroa de vossas vidas. Andai na minha presença, em espírito e em verdade. Tedes mais compromisso, diz o Senhor. Derramaste-a. Dibligou-lhe a fanai, teplopanahai. Porque da mesma forma como foi com o meu povo no Egito, serei convosco quando vier a sua lação sobre essa terra. Farei diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não servem. O meu povo não será tocado, nem será afligido. Mas ai daqueles que falam em meu nome, somente pela boca. Mas o seu coração está longe de mim. Ai daqueles que estão dentro da minha casa, mas não estão na minha presença. Ai daqueles que falam que me amam, mas não amam nem perdoam o seu irmão que está ao teu lado. Amando roubias, teplefarai, esteve iniquéssia. Subi alai, endegou-via, plá, plá, plá. Darei sinais em todas as áreas da sociedade desse país. Chacoalarei mais uma vez a terra chamada Brasília. Eu ouvi de que estei plofai e leste anai. No idê que estei betou mandou-via. O meu anjo vai tocar na canta o comanassu-via. Neobrequébia e a sua espada sairá fogo. Observai, decanto e derrece os sinais. Levanto o combe, afasto o comanassu-via. O que é, deixará de ser. E aquele que não era, passará a ser. Eba, duide-rece-ia. Vou levantar os pequenos para colocar no lugar dos grandes. Exaltarei o humilhado e humilharei o exaltado. E mostrarei que eu sou. Porque a balança da justiça está na minha mão. Duide-rece-ia, mando-couve-anabla-canai. Trarei à tona algo sobre essa cidade chamada Santo André. De vida e quieto, plop, 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 abadácea. O homem tentou varrer para debaixo do tapete. Mas eu sou Deus que revela o culto, o profundo. Na abadô, plepléce-ia, manai. Sou eu que chamo a justiça, a equidade diante dos meus olhos. A manácea, moverei também no meio do meu povo, na meio das igrejas. Ai daqueles que estão profetizando em meu nome. Dizendo o que eu não mandei dizer. Ai daqueles que falam de cama na súbia. E exploram os meus. Um derrécia. Hoje serão. Mas amanhã como sopro de vida. Na abadácea. Como erva que de manhã. Nasce. Fica verde. E a tarde seca. Assim será o acontecer. Observai porque muitos vão sentir tinir as vossas orelhas. Notícias virão de todos os dados. Moverei da can do comanácea a sociedade. Moverei o meu povo. Moverei os políticos. Moverei artistas de calabassubia. Ai daquele que confia nas suas riquezas da camanácea. Ai daqueles que se acham na darra súbia. Muitos vão perder. Ai do ii. Tabaste a camaná. A coroa da fama. Serão ceifados de uma hora para outro de camanácea. Não terá mais seus nomes lembrados. Mas os meus herdarão uma coroa na manácea. E badará suberequédia. E badará suberequédia. E badará suberequédia.